É um time que, né, eu sou até conselheiro, um time que eu adoro, né. E é amigo do técnico Marcelo Martellotti, trabalharam juntos no Santos. Só que dessa vez a gente tem que ganhar, né, falar pros meus parceiros lá do Norte pra dar um tempo. Já o Ademilson não é nenhum pouco parça do time pernambucano. Foi dele o primeiro gol do São Paulo. É Luiz, tentou o gírio do Ademilson. Gol do São Paulo! 1 a 0 aos 30 do primeiro tempo. Demorou muito? Acho que não tem hora, né, pra sair gol, mas pela situação que a gente tá, qualquer hora que sair a vitória, né, né, o gol? Qualquer hora que a vitória vinha é importante pra gente. E o Ganso? Reparou no toque de calcanhar no gol do Ademilson? Coisa linda que você ganha no futebol. Mas o melhor ele guardou pro segundo tempo. Ah, Ademilson! Quando se viu cercado pelos jogadores do Náutico, saiu driblando todo mundo com a perna esquerda. 1, 2, 3. Um toquinho de direita não deu chances pro goleiro. São Paulo, 2 a 0. Passou bem pelo Martinez, trouxe pelo meio, foi costurando, invadiu o Ademilson, bateu o golaço! Gol do São Paulo! Não tinha ninguém pra tocar, tentei a jogada individual, acho que driblei dois ou três, não lembro. Toquei com a perna direita, que não é o forte, mas saiu o gol. E o legal é que a gente entrou na área e fez o gol, né? Coisa que ele não gosta de fazer muito, né? Parece que o gol pra ele é um tormento, dói. Vale uma placa? Não sei, mas que vale é o gol. Ganso voltou. Por pouco, não sai outro golaço de voleio. Não pegou muito bem ali o voleio. E o Elito, tava rápido, entrou no segundo tempo e na primeira jogada fez 3 a 0. E o Elito pra bater! Gol do São Paulo! Bom, né? Pra deixar as coisas mais calmas. Cada jogo que você ganha, volta alegria. Cada jogo que você perde, volta tristeza. Infelizmente, na posição que a gente tá, então nós queremos sair rápido disso. E chegar a 40 pontos, eu acho que seria muito importante no próximo final de semana. Mas voltando lá no início do jogo, no que disse Muricy Ramalho. Não é que o técnico... O lance mais perigoso do Náutico é atrasada na fogueira do Edson Silva. Mas o Rogério se saiu muito bem. Olha o lance de novo, ó. Fiquei com medo de chutar e acertar o chute nele e ainda... Eu era o último homem, né? Então ali é um recurso que você tem pra jogada. Não é o usual, não é o normal, mas você tem que adaptar no momento. E eu tinha que tentar tirar ele da jogada de alguma maneira. E a reportagem poderia terminar por aqui. Já mostramos... De olho na mulher do próximo.